Olha essa molecada, é rapaziada Mostra o Joãozinho lá Olha o Joãozinho aí E aí, Joãozinho, salve É rapaziada, Joãozinho ali, ó É Joãozinho também? E aí, João, suave? Rogerinho, né? É Rogerinho Olha lá assim, olha lá assim, ó Olha lá assim aí, ó Com a estirante, hein? Olha aí, ó Olha só que ele tá gravando Olha o Lincão lá, mostra o Lincão também Olha o Lincão aí, vai Lincão, foi no ato, Lincão Olha a linha dos meninos, Lincão Olha a linha dos meninos, Lincão Olha, Lincão, põe aí Foi no ato, Lincão Vai pro relo, Lincão, manda segurar o moleque lá Vai tá na linha, tá na linha, ó Olha o Rogerinho Olha o Rogerinho cortando Nossa, meu amor Comendo de linha aqui, rapaziada Comendo linha Grava ele comendo linha Olha o outro relo aqui, rapaziada Olha, esse aqui já cortou um, Lincão Cadê o Rogerinho? Olha o outro, vindo subindo ali O Rogerinho já perdeu, mano Tomou relo já, Rogerinho? Não, cara Acabei de cortar um rotado aí Cortou? Cadê o seu? Não, 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 viado Porque se não tá vendo a minha linha Olha o olhinho, colocando o dedo no alto As caras sobem uma parte de pipa aqui, ó Nem baixa Leva lá pra ele, não Leva lá, ô Leva lá pra ele logo, meu Leva lá pra ele E no dia, macho E no dia que ele caiu lá no pecetinho? Que ele caiu no buraco Caiu lá no buraco, né? Lembra? Não E eu, que eu pisei lá no breze, lembra? Nossa, meu sapato ficou sujo, lembra? Uhum Vai, pô, você tem que ir lá no buraco aqui, né? Não, é carona, ele dá, mano Isso aqui tá com a emenda, tá? Esse é a emenda que rolar o... Ah, não, é o grande, ele tá de novo É o jeito, ó Ah, pai E o buraco, que pior que é aqui? Ah? Olha que pior que é aqui, ô Olha o relato Vai, pô, você, manda o cigano segurar lá Ó, cabeludo lá Na pro, na mão Aí, na mão Vai, Lico, manda ele segurar lá pra você lá, mano Foi no ato, Lico, foi pro relato Como é que quer fazer nada, né, mano? Olha o cigano, olha aqui, tá aí Aí, eu gosto de ficar assim Aí, ó Olha esse pão subindo aqui, tropa Vai pro relato de ar, o peixão roxo também Vem com esse roxão, que lindo Pode vir, não arrumar nada É o peixe musquiteiro, cara Musquiteiro, musquiteiro Subindo vários aqui, ó Olha o tanto Vai ficar aqui, Anico, vai se carregando Olha lá, assim, olha lá, assim, ó Na mão, ó Lotado, hein Ixi, tomou relato Caiu ali, ó, no trilhado Foi de trinca, pô Ipa, olha lá, cheio de alinha Tá pesando aí Não, foi o menininho cortou ali Ele cortou lotado o menino aqui Cortou na mão Passa Helo, ó Todos os molequeiros Fazendo ali Eco Roxa, apara o roxo Aparou o roxo ainda, hein A Rogerinha acabou de cortar o roxo na mão Lotado Ah, de novo, vai entrar, ó Olha aqui, ó Olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Ah, cortou também Ah Olha lá Põe junto Aí se eu derrubo comida, pô, eu sou eu Vai comer no alinhão, vai comer no alinhão Vai comer no alinhão Apareceu no YouTube lá, viu seus comedores de alinhão As comedores de alinhão Já apareceu lá Vai comer no alinhão Vai comer no alinhão, saiu no cara do joelho Aí, ó Gostaria? Tchau, tchau, tchau